Olá pessoal, então eu estou aqui hoje para falar para vocês, continuar o curso de, deixa eu adicionar aqui a imagem, curso de Erlang que eu tenho feito em vários vídeos ao longo do tempo, então eu parei aqui na parte de Quicksort, foi o vídeo 21, e relembrando aqui, o que eu estou fazendo é seguindo aqui o livro Learn Your Summer Lang for a Great Good, A Beginner's Guide de Fredeberg, que é um livro bem longo de Erlang, em várias páginas, está grátis aqui na internet. Então a aula passada foi sobre a Quicksort, a aula de hoje vai ser Morden Lists, onde ele implementa árvores binárias de uma forma bem ingênua, ele até diz no final da lição que, olha, não use isso aqui na prática, mas como exercício é uma coisa interessante. Antes de falar dessa lição, eu vou falar aqui sobre a Spawn Fest, que vai acontecer dias 15 e 16 de outubro de 2022, é uma competição, é um evento para você desenvolver alguma coisa interessante no final de semana, numa das linguagens da BIM, a máquina virtual de Erlang. Então, obviamente, Erlang está incluída, mas também ela é o FI, Clojur, que é um Clojur para Erlang, Luar, Elixir, Fica, Glim, Caramel, ou TPCL, essa aqui eu nem conhecia, Bragful, Hamler, Elchemy. E aqui estão as informações no site spawnfest.org. Vamos, então, agora, à lição. Então, o Fredeberg começa falando que, é o seguinte, lendo o capítulo, que o capítulo é sobre recursão. Então, lendo o capítulo sobre recursão, quase todos os exemplos contêm listas, mas nem tudo que você faz com recursão precisa ser com a lista. Então, ele diz aqui, ó, listas são um bom exemplo de uma estrutura de dados que pode ser definida recursivamente, mas há mais do que isso. Com o objetivo de diversidade, vamos ver como construir árvores binárias e depois ler dados delas. Então, aqui ele faz uma breve revisão de árvores binárias, para quem não conhece. Então, na verdade, de árvore, né? Porque árvore binária é um tipo especial de árvore. Então, ele fala aqui que é nodes all the way down, são nós de cima, abaixo. Nós, nesse caso aqui, vão ser tuplas que contêm uma chave, um valor associado a essa chave e mais dois outros nós. Quem são os dois outros nós? São os filhos, o filho do lado esquerdo e o filho do lado direito, que para mim faltou uma figura mostrando uma árvore binária. Deixa eu ver se eu encontro aqui no Google um binary tree. Aqui, olha. Muito fácil de achar na Wikipedia. Então, aqui tem um nó e aí do lado esquerdo, interessante, fica mais feio aqui, olha, fica melhor aqui, aqui assim, não, pior que não fica legal. Mas tem um nó, um lado esquerdo e o lado direito, outro nó, lado esquerdo e o lado direito. E aqui, nesse caso, é somente uma chave, não tem um valor, mas você pode ter, por exemplo, um é o Adolfo, sete é o João, dois é a Maria. Então, você pode ter, isso aqui pode ser a chave, um número que está associado a um valor, que é o nome ou os dados de uma pessoa. Então, continuando aqui, o que aconteceu com... Ah, está aqui. Então, uma chave, um valor e os dois outros nós, o filho do lado esquerdo e o filho do lado direito. E como vocês podem ver aqui aqui na imagem, alguns nós não vão ter filhos. São justamente os nós folha. Então, o que ele faz aqui, olha, nessa árvore aqui, não, não, essa não é uma árvore em que isso acontece, mas você pode ter uma árvore, por exemplo, onde esteja ordenado. Então, por exemplo, aqui é o sete, aí aqui do lado direito vai ter o seis e o nove, e aqui do lado, aqui vai ter o cinco e o oito. Então, que seja ordenado. Sempre do lado esquerdo vai ser um número menor de chave, e aqui sempre do lado direito um número maior de chave. É esse tipo de árvore que ele quer construir aqui. Então, destes dois nós, que são os filhos, precisamos. Precisamos um que tem uma chave menor e um que tem uma chave maior que o nó que está contendo esses dois nós. Então, aqui está a recursão. Uma árvore é um nó contendo nós. Cada um dos quais desses nós contém nós, que por sua vez também contém nós. Isso pode continuar para sempre, mas nós não temos dados infinitos para armazenar. Então, vamos dizer que nossos nós também podem conter nós vazios. Então, para representar os nós, as estruturas que ele vai usar são as tuplas, e podemos definir essas tuplas como sendo da seguinte forma. Então, tem um nó, então lembrem que em Erlang node aqui é uma constante, isso aqui não muda, e key, value, smaller, larger, chave, valor, menor e maior, são os, como é que eu diria, são as variáveis que vão conter os valores daquele nó. Então, smaller e larger podem ser outro nó, com esse mesmo formato, ou um nó vazio, que vai ser somente a palavra, o átomo node e o valor new. Então, não necessariamente precisaremos de um conceito mais complexo do que isso. Então, essa implementação bastante básica de árvore, cujo código-fonte está aqui. A primeira função é empty zero, é simplesmente uma função que gera, uma função construtora, que gera uma árvore vazia ou um nó vazio, não é uma árvore vazia, somente um nó vazio. Também esse nó vazio vai ser, é o que vai conter os nós folhas, os nós folhas vão conter como filhos, somente nós vazios. O nó vazio é o ponto inicial de uma nova árvore, também chamado de raiz. Então, você começa com a raiz e vai colocando coisas. Usando essa função, encapsulando todas as representações de nós do mesmo jeito, nós vamos esconder a implementação da árvore, de forma que as pessoas não precisam saber como é construída. Vejam, as funções que são exportadas são empty, de aridade zero, insert, de aridade três, e lookup, busca, de aridade dois. Insert, insere, lookup, busca. Toda essa informação pode ser contida pelo módulo, apenas se você decidir mudar a representação de um nó, não quer mais representar como uma tupla, você pode fazer isso sem quebrar o código externo, sem quebrar o código de quem está usando esse módulo tree aqui. Para adicionar conteúdo para uma árvore, devemos primeiro entender como navegar recursivamente através dela, da árvore. Vamos proceder da mesma forma que fizemos para todo o exemplo de recursão que apresentamos, tentando achar o caso base. Dado que uma árvore vazia é um nó vazio, nosso caso base é, logicamente, o nó vazio. Então, sempre que nós encontramos um nó vazio, é lá que devemos adicionar a nossa nova chave valor. O restante do tempo, nosso código tem que percorrer através da árvore, tentando achar um nó vazio onde colocar conteúdo. Isso, ele vai percorrer. E, para achar um nó vazio começando da raiz, devemos usar o fato de que a presença de smaller e larger, os nós, que são outros nós, nos permitem navegar comparando a nova chave que temos que inserir na árvore. Então, o processo que ele está fazendo aqui, ele está definindo a função insert. Então, eu quero colocar um novo valor, uma nova chave e um novo valor em uma árvore já existente. Se essa árvore for o nó vazio, é tranquilo, é esse caso aqui. Se a árvore já tiver conteúdo, aí é um pouco diferente. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, você olha, vamos dizer que você vai estar olhando para uma árvore. Então, eu quero inserir uma nova chave e um novo valor em uma árvore. Aí ele vê, olha, a chave que eu quero colocar é maior do que a chave... Não, é menor do que a chave que eu já tenho. Então, new key é menor do que key. Então, isso quer dizer que eu devo procurar do lado esquerdo. Se for maior, eu procuro do lado direito. E se for igual, eu coloco onde estiver. Eu simplesmente apago o valor que eu tinha para aquela chave e coloco um novo valor. Então, são três casos. Maior, menor e igual. Então, obviamente, maior e menor é quando não existe ainda um nó nesta árvore com essa chave. E esse último caso aqui é quando já existe. Aí ele substitui. É isso que ele está explicando aqui. Pronto. Essa é a definição da função insert. E agora, ele diz assim, a função retorna uma nova árvore completamente. Mas, assim, eu acho que é interessante fazer passo a passo para a gente entender melhor. Então, eu estou aqui, olha, eu estou com o alixir aberto. Mas... Vou criar uma pasta aqui. Qual é o nome? O nome é tree, né? Tree.erl Copiei o código. Aqui, cat. Tree.erl O código está aqui. Se eu quiser ver com sintaxe highlighting, né? Com destaque de sintaxe, eu consigo ver aqui. Só acho que vai ficar melhor se eu ficar aqui do lado, né? Pronto. Não sei, né? Talvez se eu desaparecer fique melhor. Vamos desaparecer um pouco aqui. Então, aqui está o código que ele criou. Como é que a gente faz aqui? Eu posso... Deixa eu fechar ali o Visual Studio Code. Não está fechando. Fechou agora. Fechou, mas está demorando para... Vamos entrar aqui. Pronto. O que eu tenho que fazer é chamar o Erlank, o Shell do Erlank. E eu vou fazer o quê? Um C. Tree.erl É assim? Esqueci. É. É isso aí mesmo. Compilei. Agora, olha. Se eu chamar agora a função empty, que tem a realidade zero e não recebe nenhum argumento, ele me dá um nó new. Pronto. Então, primeira coisa que a gente fez ali, só para... Já está feita aqui. A segunda coisa que ele faz é o seguinte. Olha. Suponha que eu tenho uma árvore. Vou chamar aqui essa árvore. E... Desolhe. Criei uma árvore contendo tree empty. Aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um insert. Como é que eu chamo esse insert aqui? Eu chamo uma chave e um valor. Então, vamos dizer que a chave é um. Não. Vamos colocar cinco. E o valor é... Adolfo. E onde é que eu devo colocar isso aqui? Numa árvore. Vamos ver o que é que ele vai retornar. Olha. Eu tinha uma árvore vazia. Agora, eu tenho uma árvore onde, do lado esquerdo, tem um nó contendo cinco e Adolfo. Do lado esquerdo, do lado direito, eu tenho vazio. Então, ele colocou um novo valor ali. Eu só esqueci de dar um nome para essa árvore. Essa aqui é a árvore dois. Olha. Agora, eu tenho essa nova árvore. Vamos criar a árvore três. E agora, o valor que eu vou inserir é um valor menor, como foi naquele exemplo. Então, em vez de Adolfo, vai ser meu segundo nome, Gustavo. E eu vou inserir isso na árvore dois. Pronto. Olha. Agora, é o seguinte. Do lado esquerdo... Então, o meu nó, raiz, como era antes, é o cinco Adolfo. Do lado esquerdo, está o três Gustavo, que tem dois filhos que são vazios. E do lado direito, do cinco Adolfo, está um nó vazio. Então, é uma árvore com cinco, um três e mais nada. E eu vou fazer agora, criar a árvore quatro. E agora, eu vou pegar um número maior. E eu vou colocar na árvore três. Tem que ser na árvore três. Pronto. Do lado esquerdo, então, a raiz tem o cinco Adolfo. Do lado esquerdo, tem Gustavo. Do lado direito, tem Neto. E assim por diante. Se eu fizer a árvore cinco, e eu colocar em cima da árvore quatro o valor, sei lá, oito. Oito UTF-PR. PPGCA. Não, vamos colocar PPGCA. Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da UTF-PR. Pronto. Olha. Ele colocou do lado direito, de seis Neto, PPGCA. Ah, e se eu quiser colocar alguma coisa aqui do lado esquerdo de PPGCA? Então, eu vou criar a árvore seis, baseado na árvore cinco. Vou colocar o valor sete aqui e vou colocar o UTF-PR. Pronto. Ele criou a árvore. Agora, a minha árvore está assim. Cinco Adolfo está lá em cima. Do lado esquerdo de cinco Adolfo está Gustavo. Três Gustavo. Do lado direito de cinco Adolfo está Neto. Opa. Tem uma coisa errada aí, né? Ah, interessante. Ele não colocou o sete à direita à esquerda do Neto. É, porque ele é maior que o Neto. Então, ele colocou a esquerda do 8 PPGCA. Interessante. É, mas ele seguiu exatamente o que está escrito aqui. Então, se você coloca uma nova chave no nó vazio, ele simplesmente cria um novo nó com dois filhos vazios. Se você coloca com a chave, se você está com a chave que é menor, você coloca do lado esquerdo. Se a sua chave é maior, você coloca do lado direito. Ah, faltou a gente testar esse caso aqui, em que a chave é igual. Então, agora a árvore sete vai ser baseada na árvore seis. E vai ser sete mesmo, mas agora vai ser, em vez de UTF-PR, vamos colocar UTF. Às vezes as pessoas chamam a Universidade Tecnológica Federal do Paraná de UTF. Veja, ele simplesmente trocou a UTF-PR por UTF. Não fez nenhuma alteração na estrutura. É isso. Então, vamos voltar lá ao código e à leitura. Então, isso é que o insert faz. Note aqui que a função retorna uma árvore completamente nova. Isso é típico de linguagens funcionais tendo apenas atribuição única. Enquanto que isso pode ser visto como ineficiente, a maioria das estruturas subjacentes das duas versões de uma árvore acabam sendo a mesma e, portanto, são compartilhadas, copiadas pela máquina virtual quando necessário. Então, quando eu passei disso aqui para isso aqui, na verdade, eu criei uma nova estrutura, mas a maior parte disso aqui é igual. Mas, se eu for mudar, ele não muda o outro. Isso aqui é importante. Então, vamos... Agora, deixa eu me esconder novamente, porque eu estava digitando... Vamos ver como é que está a árvore seis. Vejam, eu criei a árvore sete aqui, a árvore sete está aqui com sete UTF, mas a árvore seis... Ah, faltou ponto. A árvore seis continua tendo UTF-PR. Então, eu tenho a árvore sete com UTF e a árvore seis com UTF-PR. Eu não apaguei. Então, mas isso aqui, a máquina virtual, ela consegue lidar de forma bem eficiente. Claro, provavelmente não tão eficiente quanto em uma linguagem que faz a substituição no lugar, na memória, mas é bem eficiente. O que é deixado de fora neste exemplo é a implementação da árvore criando uma função... Ah, sim. Não, o que falta fazer é a função lookup, que vai achar um valor dado à chave. A lógica necessária... É interessante, ele está achando... É, não. Ele acha o valor dado à chave. Então, por exemplo, neste caso aqui, eu vou buscar... Por exemplo, se eu buscar sete na árvore seis, ele vai retornar UTF-PR. Se eu buscar sete na árvore sete, ele vai retornar UTF. Então, checando... Então, o que ele faz é simplesmente o seguinte. Olha, se eu estou procurando alguma coisa e eu cheguei no vazio, eu retorno UTF. Se eu estou procurando uma chave e eu acho essa chave, eu retorno um valor, eu retorno OK valor. Ele diz, olha, se você não acha, ele retorna UTF. Se você acha, ele retorna OK valor. Ele fala isso porque ele diz, olha, nós não queremos que o nosso programa quebre cada vez que procurarmos por uma chave que não existe. Então, vamos retornar o átomo indefinido. A razão para isso é que se nós apenas retornássemos valor e o nó contivesse o átomo indefinido, nós não teríamos uma forma de saber se a árvore retornou o valor certo ou se teve algum problema em encontrar. Então, esse OK aqui está dizendo, olha, achei. Qualquer outra coisa que ele retornar, eu já sei que deu problema. Então, empacotando casos bem-sucedidos numa tupla, nós tornamos mais fácil entender qual é qual. Aqui a função implementada. Se ele achou, beleza, retorna OK valor. Se ele não achou, retorna Undefined. Se ele não achou, mas tem filhos, aí ele vê, olha, se a chave que eu estou olhando é menor que a chave do nó, a chave que eu estou procurando é menor que a chave do nó, procure no lado esquerdo, que é o lado dos nós menores, com chaves menores. Se não for menor, procure do lado direito. Veja, aqui eu não preciso me preocupar com o igual, é porque o igual está aqui, né? Pronto. Aqui tem uns exemplos que eles colocam, mas eu fiz exemplos mais completos aqui, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um tree, ponto, no cap. Vamos começar pela árvore 6. Eu coloco primeiro a árvore ou o valor? Espera, esse é um exemplo. Ele coloca a chave e a árvore. Então, primeiro eu vou... Deixa eu pesquisar 10, que não tem. Ele vai dizer Undefined. Vamos pesquisar 5, que está lá no começo, que é Adolfo. Ok. Vamos pesquisar 3, que é Gustavo. Achou. 6, que é Neto. Achou. Mas o que a gente está querendo ver mesmo é o 7. O 7 na árvore 6 retorna UTF-PR. E o 7 na árvore 7 retorna UTF, porque eu fiz aquela modificação. Estamos prontos. Isso aqui, ele coloca umas chaves um pouco mais complexas, né? Um string chamado Jim Woodland, um e-mail. Insere aqui, insere aqui, insere Anitta Bath, Kevin Robert. É interessante que ele... Aqui, olha, ele já cria... Nesse exemplo aqui, ele já cria uma árvore completa, num comando só. Ah, é porque eu não tinha ainda definido. Eu preciso definir o T2 e o T1. Primeiro, eu defino... O que é que é isso aqui? Mas só isso aqui, olha. Primeiro, eu defino o T1. Depois, eu defino o T2. E por último, eu defino o T2. E está aqui a árvore completa. Vamos ver o que é que falta para terminar essa lição. E agora você pode procurar... Então, eu vou procurar o e-mail de Anitta Bath. É Bath. Samuni. E posso procurar o e-mail de Jack Rican. Que não existe, não tem, não está na minha lista. Isso conclui nosso exemplo de livro de endereço funcional construído a partir de uma estrutura de dados recursiva, outra que uma lista. Anitta Bath Now. Eu não entendi essa piadinha dele aqui. Anitta Bath Now. Nota. Nossa implementação de árvore, como eu disse lá no começo, é bastante ingênua. Nós não suportamos operações. Não temos operações comuns, como deletar nós ou rebalancear a árvore para fazer as buscas serem mais rápidas. Se você está interessado em implementar e ou explorar estas, estude a implementação do módulo GBTree de Erlang. Vamos pesquisar aqui. Esse aqui é o módulo GBTree. Tem aqui as várias... O que é um GBTree? Um de general... É. Ávore balanceada geral. Esse módulo fornece as árvores balanceadas gerais da professora ou do professor Arne Anderson. Quem é Arne Anderson? Professor na Universidade de Uppsala. Ah, ele mostra aqui o caminho onde você vai achar o código. Eu não sei se na documentação de Erlang tem como ver o código direto. Eu consigo... O que ele quis dizer é isso aqui. O GBTree é esse. Nem é tão longo, né? Só 616 linhas. Bastante comentário. Esse também é o módulo que você deve usar quando você estiver lidando com árvores no seu código. Não vai fazer... Não vai reinventar a roda. Ok. Isso aqui... Ah, eu vou terminar esse capítulo porque eu acho que falta pouco, né? Então, pensando recursivamente. Se você entendeu tudo nesse capítulo, pensar recursivamente está provavelmente se tornando mais intuitivo. Um aspecto diferente das definições recursivas, quando comparadas com suas versões interativas, geralmente em while ou loops de for, é que em vez de ter uma abordagem passo a passo, faça isso, então aquilo, então aquilo, então você terminou, nossa abordagem é mais declarativa. Se você receber essa entrada, faça isso. Se não, faça aquilo. Esta propriedade se torna mais óbvia com a ajuda de casamento de padrões no cabeçalho de funções, que é justamente o que a gente viu aqui, né? Olha o casamento de padrões no cabeçalho de função aqui, com todo o seu poder. Se você ainda não entendeu como a recursão funciona, talvez lê isto aqui e ajude. Ué, não é repetição? Não entendi. Ele está voltando... Ah, entendi! Ele fez uma piada. Ele é muito inteligente. Ele fez uma piada aqui. Brincadeiras à parte, a recursão acoplada com o casamento de padrões... É assim, eu vou pedir... Como é que é? Pô, eu achava que era uma coisa séria, né? Então, achei que era um erro aqui no link. Maravilhoso. Então, a recursão acoplada com o casamento de padrões é algo que é uma solução ótima para o problema de escrever algoritmos concisos que são fáceis de entender. Essa parte do fácil de entender, eu tenho minhas dúvidas. É uma alegação dele. A gente não sabe se realmente é mais fácil de entender, principalmente para um novato. A recursão talvez seja mais fácil da forma imperativa mesmo. Subdividindo cada parte de um problema em funções separadas até que elas não possam mais ser simplificadas, o algoritmo se torna nada mais do que montar um bando de respostas corretas vindo de rotinas curtas. Isso é um pouco similar ao que fizemos com o quicksort. Esse tipo de abstração mental também é possível com nossos loops do dia a dia, mas eu acho que a prática é mais fácil com a recursão. Sua milhagem pode variar. E agora, senhoras e senhores, uma discussão. O autor versus si próprio. Ok, eu acho que eu entendi a recursão. Eu entendi o aspecto declarativo dela. Eu entendi que tem raízes matemáticas, como com variáveis e invariáveis. Eu entendi que você acha mais fácil em alguns casos. O que mais? Ela respeita um padrão regular. Encontre os casos bases, escreva-os. Então, todos os outros casos devem tentar convergir para esses casos bases para conseguir sua resposta. Ele faz escrever funções, mas serem bem fáceis. Sim, eu entendi isso. Você repetiu isso muitas vezes. Meus loops podem fazer a mesma coisa. Sim, eles podem. Eu não posso negar isso. Certo. Uma coisa que eu não entendo é por que você se incomodou em escrever todas essas versões que não são recursivas por cauda, se elas não são tão boas quanto as recursivas por cauda. Ah, é porque é simplesmente para fazer as coisas mais fáceis de entender. Se mudar-se para a recursão regular, que é mais bonita e mais fácil de entender, depois para a recursão de cauda, que é teoricamente mais eficiente, pareceu ser uma boa forma de mostrar todas as opções. Ok. Então, elas são inúteis, exceto para objetivos educacionais. Eu entendo. Eu entendo. Não exatamente. Na prática, você vai ver pouca diferença na performance entre chamadas recursivas normais e chamadas recursivas por cauda. As áreas que tomam conta disto nas funções... As áreas para se preocupar são nas funções que são supostamente... Que supostamente fazem loops infinitamente, como loops principais. Há também... Ah, sim. Aqui que você tem que se preocupar com a recursão por cauda. Se for um loop infinito, você não pode ter uma recursão normal. Tem que ser uma recursão por cauda para você não deixar nada na pilha. Há também um tipo de função que sempre gera pilhas muito grandes. São devagares e possivelmente quebram rápido se você não as fizer recursiva por cauda. O melhor exemplo disso é a função Fibonacci, que cresce exponencialmente se você não faz ela de forma interativa ou recursiva por cauda. Você deve fazer perfil de performance do seu código. Eu vou mostrar como fazer isso num ponto mais tarde do livro, eu prometo, para ver o que a desacelera e consertar. Aí, de novo, ele. Mas os loops são sempre interativos e fazem isso ser uma não questão. Isso não é relevante quando você usa loops. Sim, mas... Meu belo Erlang... Bem, isso não é legal? Todo esse aprendizado porque não há while ou for em Erlang. Obrigado por... Muito obrigado, mas eu vou voltar para programar a minha torradeira em C. Não tão rápido assim. As linguagens de programação funcional têm outros bens. Se você achou alguns padrões de caso básico que fazem sua vida mais fácil quando você escreve funções recursivas, muitas pessoas espertas acharam muitos mais ao ponto de você vai precisar escrever poucas funções recursivas você mesmo. Se você ficar por aqui, eu vou te mostrar como tais abstrações podem ser construídas. Mas para isso, nós precisaremos de mais poder. Deixa eu me mostrar um pouco sobre as funções de alta ordem. Então, isso é uma coisa que acontece em Elixir, acontece também em Erlang. Então, a gente aprende recursão e depois a gente aprende que, olha, nem sempre a gente precisa usar recursão. Porque tem esses padrões aí que você encontra nas funções de alta ordem. Funções Map, Reduce. E é aqui que a gente continua no próximo vídeo. Funções de alta ordem. Certo, pessoal? Então, é isso. Deixa eu colocar aqui o videozinho do final. E até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho